Uma pessoa foi morta e outra ficou ferida no começo da noite de domingo na zona norte de Eunápolis. Suspeito de ter cometido os crimes, Roberlan Souza da Cruz, 34 anos, foi preso pouco tempo depois pela polícia. Segundo populares, tudo começou por causa de uma discussão entre Roberlan e o irmão Lucas Souza da Cruz, de 18 anos, no bairro Vista Alegre. Durante a confusão, o acusado teria esfaqueado o irmão. Vizinho e amigo de Roberlan, Denilson Serqueira, dos Santos, 21 anos, tentou separar a briga e acabou levando a pior. Denilson também foi atingido por uma facada no peito e morreu. Uma equipe do SAMU ainda chegou a ir ao local, mas já encontrou Denilson morto. Lucas foi levado para o Hospital Geral e, de acordo com os socorristas, não corre risco de morrer. Durante ronda, os policiais prenderam Roberlan nas proximidades do presídio. Na mochila do suspeito, que já tinha trocado de camisa, foram encontradas algumas facas. Em entrevista, Roberlan negou que tenha desferido os golpes no irmão Lucas e no amigo Denilson. Aí eu estava brincando em bola com o meu irmão, mas só um negócio do meu irmão aí, que ele cortou o braço lá. Eu acho que ele foi negociar lá e cortou no arama, mas não fiz isso não. Aí primeiro foi Negudu e veio barriguinha do Negudu, que estava com essa faconda aí, ó. Aí eu peguei na casa dele, que foi lá e negociou. Eu fiquei sabendo depois, aí não foi eu não. Aí ficou pensando, foi eu que sou colega dele, mas foi eu que fiz com ele não. Jamais eu falei isso com o meu amigo, fez isso não. E o seu irmão, quem foi que você estava para casa dele, irmão? Hã? Seu irmão, quem foi? O meu irmão, ele falou, mas cortou lá no arama lá, ninguém deu para casa dele também não. Eu estava lá no campo jogando bola lá, eu tinha discutido com ele, brigado lá, mas não tinha andado para casa dele não. Ele contou que foi no arame. Conforme o histórico policial, Robert Lam foi preso duas vezes no ano de 2007 por furto. Em 2012, Robert Lam foi vítima de tentativa de homicídio. Radar 64, no rastro da notícia.